Programa Roda Brasil Amigos, oferecimento ATU, Associação dos Transportadores Urbanos de Passageiros de Santa Maria, EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro, Universitárias Seguros, o nosso compromisso é a sua segurança. Valter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção, Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Rote, Ótica Norberto, profissionais qualificados para o seu atendimento, Galeria Chami, Restaurante do Vitor, buffet livre e por quilo, Rua Visconde de Pelotas. Ana Terra Seguros, seguros para você, sua família e seus negócios, Rua Duque de Caxias, 2029 em Santa Maria e Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes. Olá amigos, estamos chegando com o nosso Roda Brasil Amigos, aqui no seu canal 19, TV Santa Maria, você também nos acompanha, eu sempre me torno repetitivo, nas nossas redes sociais, através da página do Roda Brasil Amigos, através da página aqui da televisão Santa Maria, do nosso Facebook, Marião Guimarães de Mello, enfim, em várias plataformas você tem a oportunidade de acompanhar o nosso Roda Brasil Amigos. No programa de hoje, vou trocar um passe com o nosso atleta, mas que hoje é um superintendente de esportes da nossa cidade, fazendo um belíssimo trabalho e a gente vai trocar um passe muito legal aqui, para falarmos das atividades esportivas, dos projetos, enfim, e das realizações e daquilo que vem pela frente, com certeza, no esporte. Givago Ribeiro, prazer em recebê-lo aqui, é uma satisfação tê-lo aqui no nosso Roda Brasil, mas faz tempo que a gente não conversava, né Givago? Faz um tempinho já, né? Tempão, né? Ao vivo aqui, na gravação, de qualquer forma, né? É verdade, é um momento já. Bacana, né Givago, a gente poder ter esse reencontro aqui, e eu sei que a tua agenda também ela é bastante corrida, porque independente das tuas questões como superintendente de esporte, tu ainda é o Givago lá da canoagem, né? Exatamente. As nossas atividades nunca se distanciaram enquanto esportistas também, né? Porque essa é a nossa essência. Para a gente ter uma ideia, Marion, eu acordo por volta das 5 da manhã, 5 e meia eu já estou lá no projeto Remar com os nossos alunos, e isso nos dá uma energia melhor, inclusive, para começar um dia, né? E também trabalhar em prol de esporte junto ao município, porque a nossa essência é essa. É lá na barragem, lá no Campestre, né? Isso que me transformou, isso que trouxe o esporte para a minha vida e me proporcionou tudo aquilo que nós conseguimos conquistar, não só em títulos, mas também nesse agregado profissional e hoje podendo contribuir para o município. E dentro desse projeto, o projeto Remar, né? Já está há quanto tempo nesse projeto lá? Dez anos. Dez anos, né? Tu e o próprio Gilvan, teu irmão e a tua mãe, conseguiram agregar uma série de questões envolvendo toda a experiência que vocês adquiriram aí no mundo afora, pode se dizer assim, né? Exato. O que o Remar, ele representa a continuidade desse trabalho. Agora, após os Jogos Olímpicos, né? Que o meu irmão esteve presente, o número 10 do ranking olímpico, isso é importante ressaltar. Importante, né? Nós tínhamos uma preocupação de como que o nosso legado poderia ser continuado, porque uma parede com medalhas e troféus, isso é relevante apenas para aquele que o conquistou, né? O atleta, no fim. Mas a gente preferiu, então, tornar que as nossas medalhas, os nossos troféus estivessem ali na água com o projeto Remar. Então, os nossos maiores prêmios hoje são os nossos alunos, que estão levando adiante a nossa história, construindo a própria história deles, mas sempre tendo aquela essência, né? Que nós conseguimos resgatar da canoagem Santa Maria a partir de 2001 e conseguimos, ao longo de 20 anos, praticamente, aí consolidar não só em Santa Maria, mas também em âmbito estadual, nacional e internacional com as nossas conquistas aí pelo mundo. A gente está falando um pouquinho até do perfil e da vida do Givago, para que a gente saiba que a questão da audiência é muito rotativa, né? Quem conheceu o Givago em outras entrevistas que ele fez conosco, né? A juventude hoje já está um pouco maior, os meninos já estão mais crescidos, né? Talvez não saibam da referência que foi o Givago e o irmão dele, Givago, como medalhistas olímpicos, como canoes, e que na realidade, essa atuação como atleta acabou também te levando a morar em outros lugares, né, Givago? Sim. De afastar um pouco aqui da cidade, mas o projeto nunca parou, né? É, nós saímos de Santa Maria, meu irmão e eu, em 2003, né? E permanecemos aí por mais de 10 anos em São Paulo, Caxias do Sul, Rio de Janeiro, né? Grande parte também na Europa, nos principais centros olímpicos de treinamento, né? E fazendo da canoagem a nossa vida, como profissionais, né? Graças a esse esporte, a nossa dedicação, eu pude estudar, tive minha graduação em ensino superior, o meu irmão também, formado em jornalismo, agora também na psicologia. Então, isso foi um agregado muito além do esporte, como nós costumamos dizer, porque quando o menino está remando ali, ele sonha apenas na competição e na medalha, né? E isso nos mantém focados. Mas quando a gente começa a amadurecer e a perceber tudo que o esporte pode ofertar ao mesmo tempo, né? Isso é uma satisfação imensa, ainda mais para a família, né? Sempre voltados lá na comunidade, no bairro Campestre. Eu lembro da mãe vendendo pano de prato, fazendo ali rapadura, assim, sempre para conseguir ajudar com a renda, né? E nos proporcionar as viagens, né? Os equipamentos que eram necessários. O pai também, vigilante, sempre trazendo um esforço a mais, fazendo ali umas rondas noturnas, posso ter gasolina, enfim, eu lembro muito bem do esforço deles. E hoje a gente consegue recompensá-los, né? Tendo aí, né, um ensino superior, algo que para a época era algo imaginável, assim. Imaginável, é verdade. Para quem é de periferia, sabe como é que é isso. E a gente se sente muito feliz em poder retribuir, né? Principalmente o apoio do pai e da mãe, né? Então hoje quando a gente está lá no Campestre, na beira de uma sombra ali, tomando um chimarrão, relembrando toda essa luta e podendo hoje ofertar oportunidades como as que nós tivemos para os nossos vizinhos, que são as nossas crianças, que são da própria comunidade, isso nos torna repletos de felicidade. Isso aí dá uma satisfação enorme, né? De ver e saber dessa luta toda que vocês tiveram. Gilvago, hoje, digamos assim, te leva hoje o teu trabalho mais para uma questão administrativa ou ainda te coloca lá dentro da água, digamos assim? Na questão da minha ação profissional hoje, né? Até mesmo junto à superintendência, eu consigo dividir bem as coisas, né? Como eu disse antes, eu não abro mão de estar próximo do nosso projeto, né? Porque isso é a nossa essência, é a minha essência em particular. Mas também junto à administração pública, essa oportunidade que estamos tendo de fazer um trabalho na superintendência de esportes, resgatando a essência da política pública esportiva. A gente sabe que essa sempre foi uma necessidade em Santa Maria. A cidade universitária, a cidade que tem o segundo maior contingente militar do país, uma cidade de jovens. É necessário que a gente resgate essa essência da política pública, todo o desenvolvimento através do esporte. Quando eu falo em além do esporte, eu digo que nós não devemos tratar apenas as quatro linhas, o apito, né? No jogo e o resultado final da partida. Além do esporte é quando a gente consegue dialogar sobre a inclusão social, quando a segurança pública é afetada positivamente, quando os jovens estão inseridos no esporte, quando a educação tem um complemento na sua disciplina, no respeito, quando o esporte também participa dessas temáticas de educação. Na saúde preventiva, não só no jovem, mas também no público idoso, que hoje busca as atividades esportivas como meio de sociabilização, tratamento, prevenção a doenças, enfim. A gente tem uma gama muito grande de eventos e de situações positivas para o desenvolvimento das pessoas, e sem falar no desenvolvimento econômico. Sabe que o esporte é tido como entretenimento, e nas maiores crises que se tem em questões econômicas, principalmente nas grandes nações, um setor que, embora seja atingido, mas sempre consegue se manter estável é o setor de entretenimento. Na pior das crises, pelo menos, a pessoa ali, o cidadão, diz, vou tomar minha cervejinha, vou estar aqui assistindo um jogo de futebol, nem que seja em casa, mas vou ter um momento de descontração de lazer. Isso dadas as proporções, em outros países também, mas são situações que nós trazemos justamente para construir em Santa Maria essa política pública de esportes, e que a gente possa pensar além, Marião, porque não adianta se pensar só no jogo, no campeonato, no troféu, nós vamos estar praticando aí menos de 10% de toda a capacidade que nós temos para se desenvolver através dos esportes. Givago, dentro dessa tua inserção na superintendência de esportes, a gente falou um pouquinho do perfil, do trabalho aí do Givago lá, depois a gente vai voltar, de novo, falar um pouco do projeto. Hoje, basicamente, o superintendente de esportes, o nome já diz esportes, não fica ligado exclusivamente à questão da canoagem, mas também tem a branja, como é que tu visualiza isso, como é que tu vê, como é que tu está trabalhando em cima disso aí. Porque, na realidade, a gente sabe que existem muitas contentações e muitas questões aí que envolvem o próprio poder público em relação ao esporte aqui em Santa Maria. Na verdade, o único momento que eu consigo me dedicar à canoagem é das 5 da manhã até por volta das 6 e meia. Da 6 e meia, né? Depois, totalmente voltado aí a essa pluralidade de esportes que nós temos em Santa Maria. De forma administrativa, a gente tem hoje o Proesp, que dá um aporte financeiro com mais de meio milhão de reais para as instituições de esportes. E eu faço aqui, aproveito a audiência, Marião, destaco algo muito importante sobre o Proesp. É um programa municipal em que as entidades esportivas apresentam projetos e são recompensadas com a isenção fiscal, onde as empresas podem, então, pagar o imposto diretamente para que as entidades tenham esse dinheiro e desenvolvam seus projetos. Marião, uma coisa que é importante destacar, que desde que eu estou na superindice de esportes, nunca, sequer, a nossa entidade de canoagem fez inscrição nesse programa, por uma questão ética e moral. Porque eu posso dizer exatamente para as demais instituições que possam ter também dentro da sua gestão, dentro da gestão dos recursos públicos que são repassados, que tenham os princípios da moralidade, da ética, assegurados, porque a gente dá o exemplo quando faz isso. Então, é um compromisso que eu tenho primeiramente comigo, com a minha consciência. E a gente traz isso sempre que possível para a imprensa, para a audiência, porque às vezes as pessoas confundem um pouco as coisas. E muito pelo contrário. A gente quer mostrar justamente uma nova forma de fazer a política pública, uma nova forma de prover das ações voltadas ao público, sem buscar aquela promoção própria, enfim, para aquilo que lhe diz respeito. Então, isso é importante destacar. E dentro das ações, então, que são vinculadas hoje àqueles que promovem esporte, que são as entidades, que é uma pluralidade muito boa e positiva em Santa Maria, são 33 modalidades que se desenvolvem ao mesmo tempo. Se nós formos fazer um comparativo... Vai desde o futebol americano, ao judô, taekwondo, jiu-jitsu, depois na área de esportes náuticas, a própria canoagem, depois o futebol profissional amador, futsal, vôlei, basquete, futebol, olha só. Depois a ginástica ritmo, capoeira e por aí vai. Então, é muito esporte. Isso mostra o que, Marion, a vocação que nós temos para se desenvolver através do esporte. Isso não pode jamais ser deixado de lado. E, acima de tudo, algo que forma, algo que capacita, que é a nossa Universidade Federal, o CEFTE, que está completando agora 50 anos de história, as nossas faculdades, a Faculdade Metodista Centenário, FAMES, também a UBRA e agora os cursos EADs, que formam os profissionais de educação física, pessoas que deixam a sua contribuição na cidade também. Outro dado importante, o treinador do principal time, um dos principais times do Brasil, depois do Grêmio, não é? É, verdade, verdade. O treinador do Corinthians, hoje um Santa Mariense. Santa Mariense. Depois o Vinícius Muñoz, também fazendo um grande trabalho no futebol nacional. Pessoas que foram formadas em Santa Mariense. Formadas. O professor Diego Giacomini, que estava no Atlético Mineiro e que agora está no Coimbra, subiu o time para a primeira divisão também. Exatamente. Então temos muitos profissionais. O nosso árbitro, o Anderson Daron. Anderson Daron. Então, olha só a vocação que nós temos para formar profissionais, para formar atletas, né? Toda essa gama que é possível dentro do nosso município. E por isso que não adianta nós só pensarmos na entrega do troféu e no resultado do jogo. É preciso pensar na formação desse profissional de educação física, no mercado que aqui pode abraçá-lo, que infelizmente ainda nós estamos tendo que reconstruir isso, né? Porque hoje os profissionais vão buscar Santa Catarina principalmente, que tem lá hoje uma fundação de esportes, que tem uma independência dentro da gestão financeira dos recursos públicos e consegue ser mais atrativo para o profissional de educação física, também os técnicos esportivos. E assim nós vemos os nossos talentos sendo exportados, digamos assim, para outras regiões. Então, o desafio que nós temos dentro dessa política é como também construir aqui um bom mercado de trabalho para que esses profissionais atuem em Santa Maria. Bacana. Bom, a gente vai fechar o primeiro bloco, né, Marcelo? É isso aí. A gente está trocando um passo aqui com o superintendente de esportes do município de Santa Maria, nosso querido atleta, e uma das personalidades aí do nosso mundo esportivo, o Givago Ribeiro. O intervalo é rápido, o Vada Brasil, amigos, vai valorizar os apoiadores culturais. E a gente volta já já aqui, por segundo tempo, com o Givago Ribeiro. Programa Roda Brasil, amigos. Oferecimento ATU, Associação dos Transportadores Urbanos de Passageiros de Santa Maria. EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Universitária Seguros, O nosso compromisso é a sua segurança. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Rote. Ótica Norberto, profissionais qualificados para o seu atendimento. Galeria Chami, Restaurante do Vitor, buffet livre e por quilo, Rua Visconde de Pelotas. Ana Terra Seguros. Seguros para você, sua família e seus negócios. Rua Duque de Caxias, 2029 em Santa Maria. E Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil, amigos. Na frente e em todas as frentes. A vida nos apresenta desafios. Mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Ainda bem que viemos para fazer a diferença. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Muito bem. Intervalo rápido. De volta para o segundo tempo do nosso Roda Brasil, amigos. Canal 19, aqui da TV Santa Maria. Você também nos acompanha através da página do Roda Brasil, amigos. Dê um like lá. Curta lá a página do Roda Brasil, amigos. Você também vai encontrar na nossa página lá todos os programas armazenados lá de várias personalidades anônimos e também personalidades que passaram aqui pelo nosso Roda Brasil, amigos. Entretenimento, cultura, esporte, jornalismo, enfim. É muito legal você poder lá assistir todos os programas que estão depositados na página do Roda Brasil, amigos. Também através aí do Facebook e também através aí do YouTube. Nossos programas estão depositados lá para você poder acompanhar. Divago, projetos aí. Nós falamos em off aqui. Tu me falava sobre um grande projeto que trabalha aí, né? Educacional aí. Como é que é essa? Nós conseguimos, Marião, destacar um projeto importante em Santa Maria. Hoje o maior projeto no Estado em termos de esportes educacionais. O que é esporte educacional? Aquele que a gente leva para a escola. Onde a gente interage para os alunos ter toda a rede de ensino. Quando eu falo em inclusão social... Mas é muita gente, hein? Quando a gente fala em inclusão, não é destacar grupos e trabalhar isoladamente com eles. Ou seja, escolas municipais trabalham isoladas, escolas estaduais ou privadas. A gente, através do GESMA, a gente traz todos os alunos da rede de ensino público-privada para interagir no mesmo momento. Claro que algumas etapas são feitas separadamente, mas a grande intenção e a grande razão do GESMA é essa integração. Educacional porque ele faz parte da agenda das escolas em Santa Maria. Nós tínhamos um comprometimento em resgatar isso com as escolas, principalmente do município. Em 2017, eram somente quatro escolas que vinham participando. As escolas municipais, hoje já são 36 escolas, sendo um total de 72 escolas de toda a rede de ensino. Foram mais de 10.500 atendimentos. Só no futsal, para a gente ter uma ideia, são 2.200 alunos que se inscrevem na modalidade de futsal. 2.200 alunos que se inscrevem na modalidade de futsal, tanto no naipe masculino e feminino. E praticam com a gente lá futsal, handball, vôlei, basquete, atletismo, judô. Também o tênis de mesa e o xadrez. E esse ano nós vamos trazer também a capoeira, a ginástica rítmica e o taekwondo também para fazer parte desse projeto. Isso aí, tu tem uma relação direta com a Secretaria de Educação ou não? Uma relação direta com a Secretaria de Educação. Com todas, né? Porque engloba as estaduais também, né? As escolas. Isso, também com as escolas estaduais, ampliando para toda a rede também as escolas privadas. E uma parceria que se faz com a iniciativa privada através do SESC. Esse evento, ele tem um investimento, que nós não chamamos de custo, um investimento. E, pasme, ele é muito menor do que os contratos que se tinham antigamente, que tentavam fazer o evento acontecer. Então, as parcerias são importantes para que isso se torne realidade. E, óbvio, que a equipe que trabalha, uma equipe técnica, agradeço a parceria da professora Loiva, que nos atende lá e está sempre coordenando muito bem os jogos. Também o professor Lucas Dias, que agora vem compor a equipe para nos ajudar. Porque o nosso compromisso esse ano é bater novamente os recordes, né? Nós estamos aí há três anos subindo com o nível de evento, subindo com o número de participantes. Até a altura dos troféus vem crescendo. E esse ano a gente quer bater novamente os recordes, né? Então, três modalidades novas chegando. A gente espera cada vez mais e estimula aqui o futebol feminino, o futsal feminino também, né? Que foi uma crescente muito boa. Uma crescente boa, é verdade. A gente cresceu, assim, a cerca de 25% no número de participantes nas modalidades esportivas femininas. Um destaque no feminino para o handball. Santa Maria, que já foi referência no handball masculino também. Hoje o handball feminino se destaca porque tem muitos núcleos de projetos sociais, principalmente na região oeste. Nós também estamos apoiando e incentivando, né? O judô, Marion, é o maior evento hoje. Só vai perder para os eventos da Federação Gaúcha ou da Liga, né? Mas em termos de esporte escolar, esportes educacionais, nós temos no estado também, aqui em Santa Maria, a maior participação aí de crianças na modalidade de judô. Taekwondo também vai vir na mesma expectativa porque são diversos trabalhos já realizados com alunos de toda a rede e a gente quer, então, trazer isso para juntos os nossos jogos. E uma outra curiosidade importante é que todo ano nós homenageamos, né? Alguém que fez, que prestou algum serviço importante, que é uma referência no esporte. Esse ano o nosso patrono é o Anderson Daron, o nosso patrono. Grande escolha das referências aí, né? Em 2017 nós convidamos para ser o nosso patrono o professor Dida, né? Professor Dida. Professor Luiz Fernando Nunes. Que é o meu parceiro lá do Bola Dividida. Um dos pioneiros com essa idealização dos jogos escolares, né? Não fosse também a participação dele, nada disso aconteceria. Então esse resgate da história se faz importante dentro da história dos jogos para que as crianças, essa nova geração reconheçam que muito foi feito e agora também se aprimora isso para que esse projeto se torne, hoje tenha se tornado o maior projeto de esporte educacional do Rio Grande do Sul. Como é que trabalha a questão dos recursos por isso aí, Gilberto? Existe um investimento feito por parte da Secretaria de Cultura e Esporte e Lazer. Esse investimento, ele abrange a arbitragem e uma parte da premiação. O SESC também entra na parceria. Parceria, tem que buscar parceiros também. O SESC também entra na parceria, nos consegue aí, sem dúvidas, uma infraestrutura melhorada, um atendimento técnico capacitado, além também da sua participação na premiação e arbitragem. Querendo ou não, um dos aspectos a gente não tem como não ressaltar, isso aí acaba mexendo com a economia, né, Gilberto? Por que tu, Gilberto, perdão? Porque é materiais que se compra, né? Materiais esportivos, tênis, enfim, acaba mexendo também, né? E principalmente a questão... Acaba fomentando a economia, né? Da arbitragem, são todos de Santa Maria, né? Então, são profissionais da área, profissionais capacitados aí para estar arbitrando as mais diversas modalidades e são da cidade, né? Então, é uma economia que gera emprego, renda... Renda, é verdade. Então, todo investimento que se faz nos jogos fica na cidade. Não é um gasto, como eu digo, é um investimento. É um investimento, é verdade. Pô, bacana. Esse projeto, ele entra em ação a partir de quando agora? Em março, nós estaremos no Teatro, 3 de maio, fazendo o lançamento. Vamos premiar os destaques de 2019 e já lançamos, então, o projeto 2020. E você decorre durante todo o ano? Durante todo o ano. Durante todo o ano letivo, não? Durante todo o ano letivo, né? E também é importante, a Secretaria de Educação participa, principalmente na logística, com o transporte das crianças. Eu joguei também na minha época e eu lembro que eu tinha que sair lá do Hilda Vasconcelos do Campestre e se quisesse jogar e eu tinha que atravessar a cidade para chegar até ali o patronato e jogar uma partida de futsal, por exemplo. Então, quem vivenciou isso sabe a dificuldade que é. É verdade. E aí o prefeito Jorge foi muito, compreendeu a nossa proposta, junto com a Secretaria Lúcia Madruga, disse, não, olha, então nós temos que ter transporte nas escolas municipais, que vai buscar a criança na porta da escola, vai deixar no ginásio e depois vai levar a insegurança para a escola. Bacana, até a questão da insegurança também, né? Principalmente isso, e até para que os pais tenham mais confiança no projeto e possam saber que seus filhos estão seguros, que estão sendo acolhidos por professores e pessoas capacitadas. Isso aí engloba todas as séries ou tem faixa etária, Gilmar? A partir do sexto ano, por conta das faixas etárias, e onde eles têm também a aula de educação física, até aí a categoria juvenil aos 17 anos. Pô, quer dizer, pega um... Até ajuda a formar muitos atletas aí também, né? É, a gente forma uma geração, posso dizer assim. Uma geração, é, porque, olha... E tu tem um calendário cheio o ano inteiro, né? O ano inteiro, né? E no contraturno escolar, que é mais importante, porque a criança, ela tem atividade para o dia inteiro. De manhã ela pode estar na escola e de tarde, então, estará em algum ginásio para assistir no esporte. Acaba se tornando praticamente um turno integral, né? Um turno integral, né? Dentro de ações educacionais e a parte esportiva participando. Bom, falando mais especificamente agora também, claro que isso aí está dentro do contexto da Secretaria de Esportes, o que mais, assim, tu como superintendente está trabalhando? O que foi construído? O que se espera aí, podemos dizer assim, desse último ano de governo? Porque agora teremos eleição, né? Em outubro, né? Tem algumas coisas que talvez fiquem até para frente, né, Gilmar? Tem uma agenda muito positiva na questão da infraestrutura, né? Nós temos hoje o Ginásio do Centro Esportivo Municipal, que funciona adequadamente, recebe ali grandes eventos, inclusive a série Ouro de Futsal, né? Esse nós conseguimos trazer várias melhorias, né? Na sua estrutura física. É um prédio muito antigo, já tem mais de 30 anos. Tivemos dificuldades, por exemplo, com a questão da eletricidade ali, um quadro muito antigo de luz que tinha lá, enfim, conseguiu então revitalizar, inclusive iluminação na parte externa, já temos câmeras de segurança, monitoramento. Pô, que bacana. Né? Todos os setores iluminados, então isso, com as dificuldades que a gente sabe, fomos enfrentando. Agora, uma nova academia também será entregue, já no dia 27 de fevereiro a inauguração. Lá no Centro Esportivo Municipal. É, sabe quando é que foi instalado o último equipamento, lá a última vez que teve equipamento novo? Cara, não tenho ideia, mas... Há 30 anos atrás, em 1986. Bom, praticamente quando fundaram o... Exato. Então, era... A inauguração do ginásio. Era equipamentos que estavam... O ginásio Miguel se viveram, não sei se é o nome ainda, né? Isso. Equipamentos que, de alguma forma, já ultrapassados, né? Como que a gente vai trabalhar a questão da saúde preventiva se o equipamento não é adequado para tanto, né? Perfeito. Então, isso eram duas academias agora. Academias que vão funcionar em um ambiente interno, seguro, né? Ainda não climatizados, mas já estamos providenciando também a questão do ar-condicionado, né? Para que a população tenha um serviço de qualidade, né? Que possa... Vai ser aberto ao público, né? Aberto ao público. Excrições, obviamente, tudo, né? Isso, isso. Dentro do cadastro, tudo certinho, né? Nós vamos inovar também junto... Previsão para fevereiro, então. 27 de fevereiro, a inauguração. Depois, 15 dias para inscrições e já começaremos os atendimentos, né? Bacana. Não somente na musculação, mas também com treinamento funcional. Vamos ter a primeira turma aí de treinamento funcional, junto com o professor Rodrigo, que vai estar ministrando essa aula. Também gratuita para a comunidade. Gratuita não, porque todo mundo já paga devidamente os seus impostos. Vai receber esse serviço, né? De maneira muito profissional. Com profissionais capacitados, todos com registro no CREF, enfim. Essa é a intenção. E das melhorias, ainda que restem, na questão do ginásio Guarani, que é um tema sempre... Ah, como é que está a questão do Guarani lá, por favor? Graças ao empenho também da Câmara de Vereadores, foi possível a aprovação de um orçamento que restava para que fosse, enfim, encaminhada a licitação. Era um belo complexo esportivo lá, né? Exato. Em 2015 teve problema. Claro que a gente não pode prever as questões das intempéries, né? Mas essa agilidade no processo faz com que, pelo menos, não se cada vez mais necessite de reparo. Foi possível fazer a recuperação já da parte da cobertura, né? Agora entra a parte da quadra hidráulica e elétrica, né? Então, graças a essa ação conjunta com a Câmara de Vereadores e emendas parlamentares, foi possível, então, já reunir o orçamento necessário para que fosse, então, tocada essa licitação adiante. Eu acho que nesse ano já será possível aí a reabertura do Guarani, né? A reabertura do Guarani. Seria um grande presente, né? Para a comunidade em geral, para a questão das... Tem uma previsão de tempo ou não? Já está... Isso depende, é relativo... A questão da licitação, né? A questão da licitação, né? Que tem prazo recursal, se alguma coisa possa sair fora do contexto, isso ganha mais 30 dias, enfim. Então, a gente procura não... A gente evita dar esse prazo, até porque eu não sou técnico da área da licitação, né? Então, a gente sempre fica na expectativa que seja o mais breve. O Givago, certamente o pessoal vai me perguntar, o Givago também perguntou para o Givago. Questões aí do futebol, tanto profissional como amador, futebol meio especificamente, como é que está? O que dá para alinhar, vai? O futebol nós temos hoje duas situações bem diferentes, né? A gente acompanha o trabalho da FUVESMA, né? Que se organizou em questões, se atualizou para a busca de recursos públicos, tanto é que hoje tem um projeto aprovado junto ao Ministério da Cidadania, na Secretaria Nacional de Esportes, algo em torno de 200 mil, se não me engano, depois tem que corrigir esse valor com o Mesome, com a Ayrton. Mas, enfim, se aprimorou e buscou, então, a sua condição de captar esse recurso. Também nós temos à disposição da FUVESMA ali o PROESP, que foi uma opção não participar esse ano, até porque estavam com foco nesse recurso federal, que é maior, que inclusive vai dar mais aporte, né? Hoje não é possível, pela legislação, praticar aquele incentivo que se tinha no passado, que era uma destinação praticamente direta ali para as instituições. Verbas praticamente saiam de orçamentos, né? De orçamentos. Hoje isso tem que ser com um projeto aprovado, via chamamento público, né? Então mudou a legislação. Não é por não querer, é porque realmente não pode. Mudou e tem a opção da renúncia fiscal, né? O que facilita a busca de recursos, né? Tudo isso, Mariano, se deu por conta da tão falada e famosa prestação de contas. Prestação de contas, é verdade. Recurso público tem que ter uma devida prestação de contas sempre. Então, os mecanismos trouxeram um aprimoramento e hoje, então, as instituições têm que estar organizadas para ter esse aporte financeiro. No caso, é o que a Fulvesma vem fazendo, né? Então, logo aí vai ter já o resultado dessa organização já nos campos aí, né? E nos campeonatos. Juvato, quero que tu deixe um recado final aí, né? O que esse ano de 2020 vem pela frente, se prepara. Eu sei que tu está aí, talvez, com outros pensamentos para continuar nos ajudando lá pelo Poder Legislativo também. Então, deixa teu recado final. A gente agradece a tua participação. Obrigado pelo carinho, nosso convidado permanente que aparece, né? Não fica tanto tempo longe de vir aqui, né? Marinho, acho que o meu recado final é muito mais no sentido de agradecer, né? Porque a gente sabe que agora teremos um novo período aí, né? E vem um período também eleitoral, toda essa situação que faz parte do nosso sistema democrático, né? E eu estou muito mais hoje de dizer uma palavra de gratidão, né? Por tudo que nós podemos vivenciar no esporte local durante esse tempo, esse trabalho, né? Que se encerra logo em seguida com um ciclo, né? Pode ser que esse ciclo se renove. Então, eu fico muito feliz porque muitas pessoas, Marinho, entenderam o projeto. Muitas pessoas estão participando, às vezes de forma voluntária, às vezes doando, né? Do seu tempo, às vezes doando material para nos ajudar ali. E eu vejo que isso é muito sincero. E isso é sempre esperando que o esporte, de alguma forma, possa continuar crescendo em Santa Maria. Então, o meu recado final é muito mais no sentido de agradecer a todas aquelas pessoas que me acolheram, que estão me ajudando, continuam me ajudando e nos ajudando. Porque esse projeto não é meu, é nosso, né, Marinho? Então, quando a gente fala de esporte, a bandeira é única, a bandeira branca, né? A bandeira que traz aí harmonia e nos traz uma grande convivência. Então, fica o meu agradecimento especial e a ti, né? Por estar me convidando e sempre é aí que a gente pode conversar e só mais esforço a gente estar junto. Legal. Conversei aqui com o superintendente de esportes da Prefeitura Municipal de Santa Maria, Givago Ribeiro, mas ele é mais conhecido para todos nós, né? Como o Givago da Canoagem, o Givago lá do Campestre, né? Do projeto Remar. Roda Brasil, amigos, de hoje vai ficando por aqui com as imagens do Marcelo Trevisan, a Central de Jornalismo da Janine Apel, a Direção Administrativa da Thaís Trevisan e a Direção-Geral do André Trevisan. Até o próximo Roda Brasil, amigos. Obrigado. Programa Roda Brasil, amigos. Oferecimento ATU, Associação dos Transportadores Urbanos de Passageiros de Santa Maria. EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Universitária Seguros, o nosso compromisso é a sua segurança. Valter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Rote. Ótica Norberto, profissionais qualificados para o seu atendimento. Galeria Chami, Restaurante do Vitor, buffet livre e por quilo, Rua Visconde de Pelotas. Ana Terra Seguros, seguros para você, sua família e seus negócios. Rua Duque de Caxias, 2029, em Santa Maria. E Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil, amigos. Na frente e em todas as frentes. ordem do Vitor. F tien i Caxias. O Vitor. Ans tychias. P AUTOM utilizado o entrar emirkamento. Seguros de salvo. Sem聯ata Gia.